Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aline, bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu vou reagir à música Água, de Kim Barreiro. Instrumental? Música clássica? É uma poesia? Meus senhores, eu sou a água, que lava a cara, que lava os olhos, que lava a rata e os entrefolhos, que lava a naviça e os agriões, que lava a piça e os colhões, que lava as amas e o que está vago, pois lava as mamas e por onde cago. Meus senhores, aqui está a água, que rega a salsa e o rabanete, que lava a língua a quem faz minete, que lava o chivo, mesmo da raspa, e tira o cheiro, a bacalha ou rasca, que bebe o homem, que bebe o cão, que lava a cona e o pervigão. Meus senhores, aqui está a água, que lava os olhos e os garlinhos, que lava a cona e o pervigão. Meus senhores, aqui está a água, que rega rosas e manjerinhos. Gente, desculpa, mas não dá, não vou continuar, porque eu estou com vergonha. É sério, eu estou com vergonha, é sério, não vou continuar o resto da música, vou parar por aqui, porque eu fiquei sem graça de verdade, sério. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram dá um like, pensei que fosse uma coisa mais leve, né, mas enfim. Bem, até o próximo vídeo, beijos, fui! É, pensando bem, a água lava tudo.